Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A Câmara de Bragança Paulista decidiu nesta segunda-feira, dia 17, punir com advertença o vereador de Itinho do Asilo do Partido PSC por ser flagrado cheirando uma calcinha durante uma sessão online. O caso aconteceu no fim de junho em uma sessão ordinária. Veja o vídeo. Você, com relação a essas árvores que ficam na beira da estrada, esses eucaliptos são gigantescos e que a maioria deles sofreu incêndio, caiu raio. São esses eucaliptos que oferecem risco. Às vezes não estão próximos às residências. A grande maioria não está próximo, mas está próximo da estrada. Então, ativar anos, purificanos, tem vários bairros assim que estão... Com a base queimada, que os proprietários não retiram esses eucaliptos que estão... Para essas e outras notícias, acesse o Portal Norte de Notícias. Eu sou Joana Rebouças.